Bem gente, nós estamos aqui em base aqui no Porto Alegre Nós estamos vendo aqui o descaso aqui com os moradores do Porto Alegre Eles chegam a estar jogando a merda no chão aqui Estão os moradores aqui indignados com o que está acontecendo O senhor morador do Porto Alegre tem algo a dizer? Nós somos moradores do Porto Alegre 1 aqui Estamos tratados igual cachorro aqui, o que tem de merda aqui A gente está tirando a foto aqui, jogando o ar livre aqui Está aqui a moradora também, muito indignada aqui Moradora do Porto Alegre, o que está acontecendo aqui, fala aí senhor Isso é um absurdo, isso não existe Na hora do almoço, olha essa hora agora Olha aqui, jogado aqui, é o próprio caminhão da em base No chão aqui, estão jogados aqui no chão Tratando os moradores como os porcos Nem porco é tratado de jeito Que hoje os chiqueiros são calçados Os chiqueiros hoje são tudo dado piso E os moradores do Porto Alegre são tratados como imundo, lixo Olha aqui, vocês estão vendo aqui no chão Aqui é a Embasa, ali a casa da Embasa Então vocês estão vendo aqui os moradores ali Vendo o descaso que sou tratado do povo do Porto Alegre A minha indignação é demais É de raiva, é de ódio Estou continuando filmando aqui gente Para vocês verem que o que nós falamos não é mentira O que nós estamos falando aqui é a realidade Como nós somos tratados Está aqui no chão A caixa da Embasa ali, vocês estão vendo Está aqui Olha mais uma vez De outro ângulo aqui, no chão É despejada aqui As fezes no chão gente Está vendo aqui Estamos aqui Estou mostrando aqui Para vocês verem que a prova Como nós somos tratados aqui Está aqui em base É despejada aqui É despejada 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 Obrigado.